que é sobre o coronavírus. E para debater sobre esse tema, o Núcleo convidou a doutora Cirlei, ela é médica infectologista e ela vai debater um pouco com vocês a respeito desse tema, que está nos noticiários todos os dias, e que as pessoas precisam saber um pouco sobre como foi que surgiu e sobre os desdobramentos dela na atualidade. Agora eu vou passar a palavra para ela, desejo a todos uma boa webpalestra e a doutora Cirlei pode ficar à vontade. Uma boa tarde bem calorosa a todos que estão aí nos escutando, nos observando. E hoje nós vamos falar de um tema bem atual, tão atual que para conseguir preparar essa aula foi modificando dia por dia. Então, se tiver alguma coisa repetida, me desculpe, porque até umas 4 horas da manhã, ontem, 5 horas, eu estava tentando colocar as coisas novas que chegavam, porque eu nunca vi uma enxurrada de informações em relação ao coronavírus. Então, nós vamos começar. Ele é conhecido como 2019, novo coronavírus, e o título da nossa apresentação é Na China e no Mundo, da Síndrome Clínica Ameaça a uma Pandemia Mundial. Eu gosto de começar aqui, que está lá em 1 Pedro 5, 9, que nos fala Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, nós observamos o sofrimento aqui, o sofrimento na China, o que eles devem estar passando ali, porque mudou completamente a rotina deles, a vida deles. Hoje, são várias cidades que estão de quarentena, não pode sair nem entrar. Então, imagine qual é a repercussão disso para a vida de cada um. Então, eu quero agradecer ao professor Naito Pinambás, que me cedeu alguns slides já de uma tele... web palestra que ele já fez, na rede de teleassistência de Minas Gerais. Então, ele me cedeu alguns slides, e já quero agradecer de uma forma bem carinhosa, o professor Naito Pinambás. Então, síndromes respiratórias associadas aos coronavírus. Uma coisa interessante é que os coronavírus, eles não são recentes. Ele já, há muito tempo, já foi descrito, vários agravos, várias patologias causadas por esses vírus, e remonta à história que eles fazem parte da nossa história há mais de 300 anos. Mas o interessante é a capacidade que eles têm de se mudar, de fazer mutações. Então, nós vamos ao resumo da aula. Nós temos histórico de infecções por coronavírus, os agentes etiológicos principais, porque nós temos vários que não são patogênicos para o homem. Eles são mais vírus de animais, aves, animais selvagens. Vamos ver a situação epidemiológica do novo coronavírus, que muda de hora em hora. Vale ressaltar isso. Avaliar os riscos de uma pandemia, a definição de casos, e o quadro clínico dos primeiros casos graves do novo coronavírus. Alguém está me escutando? Então, vamos ao histórico dos coronavírus. Nós já falei, eles são os vírus RNA encapsulados. Ele tem alta capacidade de mutação. Eles têm quatro gêneros, que é o alfa, beta, o delta e o gama coronavírus, sendo que os de importância para os seres humanos são o alfa e o beta. Os quatro, eles são endêmicos no mundo todo, causando resfriado comum ou dando manifestações gastrointestinais. Eles são diversos, tem uma variedade imensa no reino animal. E eles, principalmente, eles infectam morcegos. E a partir de 2002, nós tivemos os primeiros casos de coronavírus em humanos, que foi os casos do... podendo causar uma pandemia, uma alta taxa de mortalidade. Então, esse daqui é o ciclo dos coronavírus. Nós temos três coronavírus, eu já falei que são importantes para a espécie humana, que são os sais coronavírus com uma grande pandemia, epidemia em 2002, que é a síndrome de insuficiência respiratória grave. Nós temos o mes coronavírus, que foi em 2012, que é a do Mediterrâneo. E em 2019, nós temos o novo coronavírus, sendo que estão relacionados com esses animais silvestres, principalmente o morcego, e o homem entra nessa cadeia, eu sempre falo de gaiato, principalmente através da transmissão hospitalar, que foi no caso do sais e do mes, diferente hoje do novo coronavírus. Então, nós temos aqui o sais, onde os sintomas principais incluem febre, de tosse, de espineia e um quadro gastrointestinal, mas assim, de uma alta patogenicidade. Sendo que, dos pacientes acometidos, cerca de 20% a 30% necessitavam de uma ventilação mecânica. Tinha um quadro grave de insuficiência respiratória. A mortalidade foi em torno de 10% nessa época do sais. principalmente idosos e com morbidade. Ocorreu transmissão de humano para humano, principalmente entre crianças e os profissionais de saúde que cuidavam desses pacientes. E uma coisa interessante é que esse receptor, essa glicoproteína S do sais, que é uma enzima anjo-convençora da angioticina 2, humana, ele é encontrado principalmente no trato respiratório inferior. Por isso, a característica do quadro que os pacientes apresentavam entrando em um quadro de insuficiência respiratória grave. Esse quadro demorava em torno de 10 dias. Então, o que é que acontecia? Que aquelas pessoas que tinham cuidado com essa síndrome de insuficiência respiratória grave, frequentemente esses pacientes exigiam intubação e isso gerava aerosóis e isso facilitou a contaminação de um maior número de profissionais de saúde, mesmo usando os EPIs. O reservatório deles são os cônjus guaximi e principalmente os morcegos. Então, observaram-se que quase 20 anos depois, esses fatores associados à transmissão da sais, que seria uma transmissão alta limitada de animal para o homem, até hoje é pouco compreendido. E uma coisa muito interessante, que teve o sais, depois teve o MES, e hoje com o coronavírus, essa transmissão ainda é um grande ponto de interrogação. Da onde tudo começou? Sabemos que é uma doença, ela é uma zoonose, tem animais implicados nisso, mas o primeiro caso, como é que aconteceu? Por exemplo, do coronavírus, hoje especula-se que a contaminação ocorreu ali na ingesta de alimentos, como aquela sopa de morcego, o consumo de cobra, só que o primeiro caso diagnosticado, ele não tinha essa relação. Ele não visitou o mercado, não fez a ingesta desses alimentos, então, ainda é um grande ponto de interrogação como é que realmente ocorreu essa contaminação com esse paciente. Mas uma coisa interessante, o que é que foi importante na sais e que hoje está ajudando nesse surto do novo coronavírus? Foram as medidas de saúde pública, porque eles conseguiram bloquear a disseminação do vírus do Saz. sendo que, claro, nós tivemos um grande número de pessoas acometidas, mais de 8 mil indivíduos acometidos com uma alta mortalidade, em torno de 10%, ou seja, 774 pessoas morreram. E um custo muito alto. O custo para a economia global foi mais de 30 bilhões de dólares, de 30 bilhões a 100 bilhões. Porém, o que é que nós aprendemos? Que demonstrou que esses coronavírus, de animais, eles podem pular as barreiras das espécies. E isso leva a um grande risco de ocorrer uma pandemia. Ou seja, eles estavam lá com os animais, de repente ocorre alguma modificação, ele se transforma, ele muda e acaba atingindo ou infectando o ser humano. E isso pode levar a um quadro de uma pandemia. Então, as características do Saz coronavírus, uma pneumonia típica, também ocorreu na China. Em 2003, foi identificado o Saz coronavírus, teve o comprometimento de 29 países, com uma carga tributária muito grande para os governos. O reservatório natural ainda são os morcegos, mas em um ano, olha, de março a julho, foi declarado o fim da epidemia. Ou seja, todo o trabalho, o conjunto de todos os órgãos fizeram com que essa epidemia fosse quebrada. Então, aqui, principalmente aqui na China, os locais onde houveram os casos da Saz. Porém, em 2012, nós tivemos uma nova, um novo quadro clínico, ocorrendo principalmente na Arábia Saudita e regiões, aonde você ainda não sabia qual é que era o agente etiológico. Tinha manifestações pulmonares, estilinha gastrointestinal, nós tivemos mais de 2 mil casos com 858 mortes em 27 países. Então, ou seja, uma alta patogenicidade. Eu sempre digo que os vírus que matam muito, eles não conseguem sobreviver, porque ele acaba matando o seu hospedeiro. Então, a infecção fica limitada. Foi o que aconteceu mais ou menos com esse vírus com MES. coronavírus. Então, tinha manifestações gastrointestinal, é uma transmissão zoonótica, animal relacionado a isso, e tivemos surtos, além da Arábia Saudita, na Coreia do Sul. Mas o que mais chamou a atenção neste quadro, neste evento, foi a contaminação dos profissionais de saúde. Então, a importância da infecção hospitalar e a necessidade de ventilação mecânica em torno de 50, 89% dos pacientes e uma alta taxa de mortalidade, mais de 30%. Vocês vão, mais na frente, nós vamos estar retornando a essa taxa de mortalidade para vocês entenderem um pouco sobre o coronavírus. Observe que no site, nós tivemos uma taxa de mortalidade de 11%. Aqui, em mais de 30%, em torno de 36% do MES. Aqui, a distribuição dos casos na Arábia Saudita e na Coreia do Sul. e agora, no final do ano de 2019, nós tivemos os primeiros casos de uma pneumonia atípica ocorrendo na China, na cidade de Wuhan. Ponto importante, a exposição. Qual era a exposição? Um grande mercado de frutos do mar que vendia várias espécies de animais, tantos vivos quanto mortos. E tinha-se a história de se ingerir uma sopa de mocego ou um prato lá, típico, exótico, feito da cobra. Então, acha-se, ainda não é uma coisa assim, confirmada mesmo, mas acha-se que pode ter surgido daí a contaminação do homem. Então, a partir daí, suspeita que o surgimento desse novo coronavírus é zoonótico, é patogênico, em 10 de janeiro, olha só, a capacidade do homem, a inteligência do homem, e quando unidos, trabalhando no mesmo objetivo, em menos de 10 dias, eles conseguiram isolar o vírus, conseguiram sequenciar o vírus, em menos de 15 dias, nós já tínhamos um exame laboratorial para fazer o diagnóstico desses casos. Então, olha, em 10 de janeiro, nós tínhamos a análise completa do novo coronavírus. E uma coisa interessante, que os chineses, eles disponibilizaram essa sequência genômica para os outros países. E uma coisa interessante, que nessa análise preliminar, observou-se que o novo coronavírus, ele tem uma grande semelhança com o coronavírus da síndrome de insuficiência respiratória grave aguda. Ele usa o mesmo receptor para penetrar na célula do indivíduo. Então, tem um grande potencial de ter uma pandemia. Os dados estão aumentando dia por dia, nós vamos ver mais na frente. E a transmissão inter-humano que já foi comprovado que ocorre. Então, não é só através da ingesta de alimento. pode haver contaminação inter-humanos. E que isso já foi evidenciado pela infecção dos profissionais de saúde que cuidavam desses primeiros pacientes que chegaram no hospital em Wuhan. Então, o terceiro coronavírus emergente em duas décadas, então, o vírus estão realmente com uma capacidade espetacular de se modificar, de se transformar. No dia 29 de janeiro, a OMS ainda não tinha decretado a emergência de saúde pública de importância internacional. Mas isso aconteceu logo em seguida. Os conhecimentos, como eu falei anteriormente, os conhecimentos adquiridos nos surtos anteriores de Sáez e Més ajudaram muito na compreensão e na condução desses novos casos. E a resposta da autoridade chinesa foi fantástica. Embora tenha alguns pontos de interrogação, se eles esconderam ou não os primeiros números, mas realmente eles tiveram uma ação muito rápida. eles identificaram a gente, pediram colaboração internacional como o órgão da OMS, eles fizeram a proibição temporária da ingesta de animal silvestre, assim como cancelaram a festa do ano novo chinês, que ocorreria agora. E essa era a grande preocupação porque milhares de pessoas vão para essa festa. e colocaram em quarentena tanto o RAM como as outras cidades da província envolvendo em torno de 40 milhões de pessoas que estariam em quarentena. Tudo isso para evitar a disseminação desse vírus. Então, aqui nós temos a característica desses três novos coronavírus que apareceram nessas últimas duas décadas. Então, o reservatório natural é o morcego dos três. O possível hospedeiro intermediário seria os dromedários, já é que no novo coronavírus nós não sabemos se tem esse hospedeiro intermediário ou não. Onde ocorreu, vocês observam que os dois primeiros, o primeiro e o último na China e o outro surgiu na Península da Arábia com números total de casos. Esses números de casos aqui do coronavírus nesse trabalho aqui foi no início de janeiro que tinha em torno de 7.883 casos. Nós vamos ver hoje que já ultrapassa a 20 mil casos. Os países afetados até a publicação deste artigo eram 15, hoje já são 28 países afetados. Há mortes do do SARS 916 800 e aqui 179 mais já está quase 500 o número de óbito pelo novo coronavírus. Com uma taxa de mortalidade em torno de 10% do SARS, do MES mais de 35% e do novo coronavírus fica entre 2 e 3%. E o padrão de transmissão sempre inicialmente animal-homem e depois homem-homem. nesse padrão de transmissão uma coisa muito importante hoje pela manhã foi noticiado a transmissão da mãe para o bebê para o seu feto dos casos de crianças que já nasceram infectados pelo coronavírus a sua mãe durante a gravidez foi contaminada pelo coronavírus mas realmente nós já não temos muitas explicações como é que isso ocorre já sabe que as crianças estão bem então aqui são outros vírus que apresentam as características de patogenicidade e transmissibilidade e que todos vocês observem que a mortalidade fatalidade sempre alto vai de 63% no ebola até 2 a 3% no novo coronavírus H1N1 em torno de até 0,4% e o padrão de transmissão sendo que tanto o SARS como o MES a transmissão a nível hospitalar é muito importante isso é importante por quê? para a gente entender a questão da disseminação desse vírus se ele vai se manter ou não então esse aqui é o que ocorre com o coronavírus ele penetra na célula do hospedeiro ele se multiplica utiliza produtos naturais da célula do hospedeiro na sua multiplicação e formação de novo vírus sendo que alguns deles já nascem com alterações e erros e isso pode produzir outros vírus com outras características com outro padrão tanto de infectividade quanto de patogenicidade aqui a transmissão do novo coronavírus é uma doença zoonótica a transmissão entre animais aqui pensa do mocego e a cobra e a transmissão de humano para humano através de que de gotículas no momento que você espirra no momento que você tosse nós vamos entender um pouco mais falar um pouco mais na frente a importância disso desse período de transmissão se é através das gotículas ou da ou da erofilização de aerosóis isso é muito importante na questão da disseminação um exemplo que eu dou aqui por exemplo o sarampo é por aerosol ele fica na natureza então um paciente que é contaminado pelo vírus do sarampo ele pode contaminar 18 a 20 pessoas o que já não ocorre quando é através de gotículas onde a transmissão é menor vamos ver isso mais na frente quadro clínico você tem febre tem tosse manifestações gastrointestinais podendo evoluir para uma pneumonia síndrome de respiratória aguda severa falência renal e morte então isso daqui é uma fotografia em microscopia eletrônica do novo coronavírus então essas setas eles mostram a questão extracerular do vírus as inclusões formando o componente dos vírus e os cílios que eles apresentam porque eles são chamados de coronavírus porque ele tem algumas espículas parecido uma coroa então cor de coroa então o que nós temos aqui do novo coronavírus olha essa linha de tempo primeiro caso final de dezembro caso de pneumonia atípica onde você não sabia o que a gente estava causando aquilo então foram reportadas as autoridades sanitárias da China no dia 7 de janeiro já foi isolado o coronavírus no dia 13 primeiro caso já fora da China na Tailândia no dia 19 você já tinha casos na Coreia Pequim no dia 24 você já tinha 835 casos na China em 31 províncias e regiões administrativas aqui no dia 11 de janeiro primeiro caso fatal 12 de janeiro você já está nomeado zero nome para ele de 2019 novo coronavírus 16 de janeiro primeiro caso no Japão então observe a a disseminação rápida desse vírus no dia 20 de janeiro a infecção em trabalhadores de saúde lembrando o padrão da SAIS e da MES nessa em conglomerado então estou mostrando aqui a infecção desde o primeiro caso a ontem o número de casos confirmados nós tivemos aqui no primeiro mês em menos de um mês pulou para mais de 20 mil casos confirmados pelo novo coronavírus 24.551 mostrando em relação aos outros vírus outros coronavírus olha a SAIS teve em torno de 8 mil casos e a MES isso daí em 6 meses aqui em um mês só para você ver o grau de infectividade desse vírus em um mês nós tivemos mais de 20 mil casos enquanto que os outros levaram em torno de 6 meses para ter o número de casos de o número de casos total de casos em torno de 8 mil na SAIS e de mil e pouco na MES mostrando a alta infectividade desse vírus e a mortalidade qual é a importância da mortalidade MES matou 17 pessoas nós observamos em cada 50 pessoas infectadas 17 morriam então a mortalidade é alta em cada 50 pessoas infectadas pelo SAIS 5 pessoas morriam em cada 50 pessoas infectadas pelo novo coronavírus 1 pessoa morria então observe que a fatalidade o índice de mortalidade do novo coronavírus é baixo porém a infectividade dele é alta ele contamina mais gente porém sem grandes gravidades e isso é importante na questão de uma possível pan-epidemia então mais de 20 mil casos em até 4 de fevereiro do novo coronavírus e como é que nós vamos estimar esse risco da pandemia então a gente observa que aqueles agravos aqueles vírus que tem assintomático ou um quadro leve moderado são aqueles que tem uma maior capacidade de contaminar outras pessoas diferentemente aqui do caso fatal onde você tem uma alta mortalidade como por exemplo o vírus do do ebolo onde ele mata muito no entanto ele contamina pouco então essa pirâmide aqui mostrando aqui aqueles vírus aqueles agravos aqueles agentes que tem muitos pacientes assintomáticos ou um quadro leve são aqueles que tem mais a possibilidade de levar e de um risco de pandemia de infectar várias pessoas e com que velocidade os mil primeiros casos de pessoas infectadas no mês levou 903 dias ou seja dois anos e meio o Sais levou 130 dias o novo vírus levou 48 dias para infectar mais de mil pessoas então aqui a gente observa o grau e a capacidade dele de infectividade então a dinâmica da transmissibilidade nós observamos aqui que é justamente o RO que vai quando é maior que um me indica a possibilidade de epidemia de pan-epidemia os casos em crianças e idosos em trabalhadores de saúde diferentemente do que ocorreu no Sais e no MES onde você tinha muita criança e trabalhadores de saúde não ocorre no novo coronavírus e o que vai ser muito importante para a gente são os estudos de soro incidência para a gente poder entender o mecanismo dessa transmissão será que o novo coronavírus é capaz uma pessoa infectada pelo novo coronavírus é capaz de infectar uma, duas, três ou quatro pessoas então através desse estudo de soro incidência isso daí vai nos trazer essa informação no momento o que especula se é que ele tem uma pessoa infectada pelo novo coronavírus ele pode contaminar até três ou quatro pessoas então aqui mostra como estimar o risco da pandemia justamente o RO que é o risco de transmissibilidade nos diferentes doenças então mostra o sarampo que eu falei anteriormente uma pessoa com sarampo é capaz de contaminar até 18 pessoas o perturce até 17 e aqui olha o influenza que eu vi o influenza de dois a três pessoas então eu acho que o novo coronavírus sumiu? coronavírus coronavírus pense aí como é que está eu quero água é a boca que está seca ele deva também ficar parecido com influenza em torno de dois a três pacientes ele vai poder contaminar então quais são os fatores que determinam essa transmissibilidade o agente dependendo da infecciosidade desse agente muda de população para população uma coisa muito interessante que o que está ocorrendo na China pode não ocorrer nos Estados Unidos pode não ocorrer aqui no Brasil se chegar aos casos então pode ser diferente isso vai impactar nessa questão da transmissibilidade o curso da infecciosidade da doença pelo período de incubação período latente período de infecciosidade o que é importante esses outros vírus tinham um período de incubação curto três a quatro dias o coronavírus ele tem um período de incubação longo até 14 dias então isso talvez impacte também nessa infectividade dele nessa contagiosidade desse vírus porque muito se discute hoje se pacientes que são assintomáticos que estão só com a infecção se pode transmitir ou não esse vírus já tem alguns trabalhos que saíram essa semana mostrando que isso pode ocorrer mas ainda não está confirmado eles falaram que na Alemanha ocorreu assim que uma pessoa assintomática transmitiu para outra mas depois foram se observar que ela tinha uma manifestação clínica não era totalmente assintomática mas esse período de incubação longo desse vírus é uma preocupação porque até que ponto nós sabemos que durante o período de incubação um vírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra mas até que ponto isso ocorre com o coronavírus e fatores que também afetam esse risco de transmissibilidade pode ser explicado por essa trilha de epidemiológica que é hospedeiro ambiente e agente que nós conhecemos bem que é muito importante que podem afetar nesse risco de transmissibilidade o tipo de população a faixa etária o estado nutricional da população a carga parasitária o fator ambiental que é essa variação sazonal nós sabemos que lá para a Ásia eles estão em um período de inverno então talvez isso tenha possibilitado essa maior disseminação mas a nova preocupação hoje é que nós estamos entrando nesse período de sazonalidade também vamos entrar no outono e começam a aparecer as primeiras gripes de influenza que são a gripe que ocorre nesse período então até que ponto isso vai influenciar essa disseminação ou não caso chegue um caso seja confirmado um caso de coronavírus no Brasil fator do agente aqui não se pode espalhar na mesma taxa em todos os países como eu já falei anteriormente depende de algumas variantes e até da linhagem antigênica que eu falei anteriormente que esse vírus tem uma alta capacidade de mutação então o que é que nós estamos vendo hoje o que é que está chegando nos hospitais a ponta do iceberg aqueles casos mais graves os que estão sendo notificados pacientes com manifestação clínica mas nós não sabemos ainda o que é que está aqui embaixo então só aquele estudo de soroincidência poderá nos determinar realmente o padrão epidemiológico desse vírus então no início ele já saiu da China já está na Arábia Saudita dos Estados Unidos né até ontem tinham confirmado 20.438 casos com 425 mortes fora da China já temos relatos de óbito fora da China tivemos um relato de óbito na Filipinas até então os óbitos tinham ocorrido só na China e eu vou mostrar no gráfico depois a dinâmica do número de pessoas contaminadas então isso daqui ponto vermelho onde você já tem casos conforme o tamanho do círculo é o número de casos de um a dois são esses círculos menores os círculos maiores que estão aqui na China são aqueles que tem mais de 300 casos então aqui a mesma coisa mais de 10 mil casos aqui na China então vários locais já com relatos de casos de coronavírus e não sabemos ainda o porquê e até qual é o momento que vai chegar aqui para a América do Sul porque observe que aqui na América do Sul nós temos sim casos suspeitos mas nenhum caso confirmado então aqui mostra até o dia 29 de janeiro nós tínhamos 6 mil casos todos confirmaram a maioria na Índia sendo que alguns fora da Índia então olha aqui ali 6 mil casos no dia 29 já à tarde você tinha 7 mil casos a maioria na Índia no dia 3 de fevereiro os dados de 3 de fevereiro correspondem ao 2 de fevereiro nós tínhamos 17 mil casos com 362 óbitos uma desses 17 mil casos 13% são aqueles casos mais graves que dá em torno de 2.300 casos desses 2.300 casos nós tínhamos 362 óbitos no dia 2 no dia 3 com dados os dados relatados no dia 4 pulou para 24 mil casos mais de 24 mil casos com 492 óbitos no dia 4 para o dia 5 vocês observam que a mudança não foi tão exponencial aqui deu um ponto de interrogação o que está acontecendo porque os casos o aumento vinha sendo de 1.000 2.000 3.000 a cada dia aqui você vê que um dia para o outro teve aumento só de 100 casos a mais e um aumento do número de óbitos com a maior parte das pessoas se recuperando então essa é a característica da disseminação do coronavírus principalmente na China os países acometidos então vários hoje já temos 28 países acometidos a taxa de transmissão em torno de 3 a 4 então é um risco grande acima de 1 tem risco de pan-epidemia então nesses casos de 3 a 4 com essa taxa de transmissão um caso teria a capacidade de infectar de 3 a 4 pessoas a taxa de mortalidade de fatalidade que inicialmente era 3 está em torno de 2% ou seja duas mortes para cada 100 casos período de incubação de 2 a 14% e países acometidos 28 países no Brasil nós tivemos sim em torno de mais de 20 casos suspeitos mas todos foram descartados hoje nós estamos com 13 casos suspeitos em São Paulo Rio de Janeiro Santa Catarina Rio Grande do Sul estamos esperando os resultados do exame para ver se se confirma ou não porque casos suspeitos nós vamos ver definições de casos são aquelas pessoas que ou estiveram na China 14 dias atrás ou tiveram contato com alguma pessoa que esteve na China e que teve alguma manifestação clínica e que esteja apresentando febre dor de cabelo tosse manifestações respiratórias então o que que tudo isso fez desses casos do número de casos que já houveram suspeitos dos nossos compatriotas que se encontram na China e que querem voltar para o Brasil fez com que o governo tomassem algumas fizesse algumas ações algumas condutas então sem coronavírus no país mesmo assim o governo decretou emergência em saúde para criar uma quarentena sanitária brasileiros em Wuhan serão trazidos vão chegar no sábado no Brasil vão ficar em quarentena em Goiás então o governo visita Nápoles onde o pessoal vai ficar em quarentena e os brasileiros que verem de Wuhan vão ser trazidos e ficarão em Goiás mas o que nós precisamos saber disso tudo qual é o papel da patogenicidade na nossa capacidade de conter epidemia é justamente isso até quanto esse vírus é patogênico porque a patogenicidade é diferente da infectividade seria mais patogênico a capacidade dele infectar muitas pessoas porque ele vai acabar matando as pessoas os susceptíveis vão diminuindo o número de pessoas com infecção oligosintomática e as sintomáticas qual é esse número aqui qual é a importância desses pacientes na cadeia epidemiológica eles transmitem ou não o vírus ou só quem transmite o vírus são as pessoas que estão com manifestação clínica a transmissão sustentada na comunidade já é uma realidade se os primeiros casos ocorreram através da ingesta de alimentos contaminados dessa sopa de morcego ou da ingesta de carne de cobra hoje já se tem relatado e confirmado a transmissão interumana de indivíduo para indivíduo então essa transmissão já está sustentada na comunidade mas até quanto isso vai perdurar vai ficar igual H1N1 ainda é um ponto de interrogação e o condisseminado está nos reservatórios e quais são eles será que é só será que é só o morcego será que é só os animais silvestres tem outros animais que outros animais são esses então são muitos pontos de interrogações ainda que nós temos apresentação clínica já falei o período de incubação longo o período de transmissibilidade que nós ainda não sabemos no coronavírus como ocorre trazendo dos outros vírus para cá a gente observa que nos outros vírus no Saz e no MES esse período de transmissibilidade é até 7 dias após o início dos sintomas mas do coronavírus nós ainda não sabemos até quando ele vai se aqueles pacientes que são assintomáticos transmitem ou não e quais são as manifestações clínicas você tem forma tem desde pacientes assintomáticos formas leves moderadas até um quadro de pneumonia grave da insuficiência respiratória aguda grave mas no apesar de nós termos esse quadro grave ainda não está bem estabelecido a caracterização e o tempo no coronavírus então olha vários trabalhos surgiram todo dia sai dois três quatro trabalhos dos primeiros casos aqui tinha 40 pacientes aqui já tinha 99 pacientes agora nós já temos mais de 20 mil pacientes as características iniciar desses pacientes desses dois primeiros trabalhos que surgiram qual é a idade a idade média de 40 a 50 anos sexo mais comprometido masculinos será que os hormônios femininos tem uma dá uma proteção para a mulher ainda é um ponto de interrogação as condições crônicas que facilitam ou que ajudam na progressão da doença para um quadro mais grave em torno de 32 a 50% as pessoas tinham uma condição crônica associada principalmente diabetes DPOC tumores imunossuprimidos os principais sintomas febre em quase 100% a tosse dor no corpo a mialgia de espinéia inicialmente a presença de escarro foi só em 1% dos pacientes mas nesse segundo estudo de 99 pacientes já tinha em torno de 28% e ainda tem a diarreia para complicar a situação porque o paciente às vezes pode ter só a diarreia e não ter manifestação pulmonar e isso ainda vai dificultar muito mais porque nós sabemos que nessa época nós temos rotavírus temos influência temos rinovírus temos vários vírus circulando além da dengue que está aí então é muita coisa para a gente ter em mente para ter o diagnóstico diferencial e não pecar com esses pacientes e o óbito inicialmente olha em torno de 15% 11% conforme foi aumentando o número de casos essa mortalidade foi diminuindo então hoje está em torno de 2% a 3% a mortalidade pelo coronavírus então a evolução dos casos como ocorreu é rápido não passa de 15 dias se ele vai evoluir para cura ou se vai evoluir para óbito em número de dias até 11 dias ou o paciente ou o regrede ou o paciente evolui para óbito alterações radiológicas olha o comprometimento pulmonar é bilateral principalmente pegando essas áreas lobares segmentais estudo mais recente olha tem comprometimento pleural e é uma coisa interessante ela é bilateral e ela não compromete só um lado é de forma bilateral com essas condensações com essas alterações com imagem de vidro fosco bilateralmente e nesse primeiro estudo mostrando justamente a média de idade que eu falei desses pacientes a exposição observe que a maioria teve sim a exposição ao alimento mais a pessoa a pessoa em torno de de 14 dos 47 já foi o contato inteiro humano e como é que a definição de casos hoje como é que o ministério da saúde hoje define o caso para a gente aqui que é a importância então a febre é uma coisa muito dessa tem que estar presente mas sabendo que a ausência de febre não descarta tá a infecção pelo coronavírus se tiver febre é muito mais forte mas se ela não estiver presente mas o paciente tiver tosse se tiver espirrando se tiver tido se tiver história epidemiológica tá agora inicialmente quando nós ainda não temos casos aqui autóctone então não vai me descartar a ausência de febre então febre sintomas respiratórios tosse dispineia nos últimos 14 dias antes dos inícios dos sintomas ter o histórico de viagem para a área com transmissão local ou nos últimos 14 dias antes dos inícios dos sintomas ter tido contato próximo com um caso suspeito de coronavírus ou uma febre ou sintoma respiratório que nos últimos 14 dias tenha tido contato com um caso confirmado já de coronavírus a sintoma clínica associada vai desde uma doença não complicada até um quadro de choque séptico com todas as suas características então observe o paciente com infecção viral não complicada que só tem febre dor de cabeça mal-estar tosse coriza lembrando que idosos e imunossuprimidos pode ter um quadro atípico não espere febre em idoso imunossuprimido podendo apresentar uma pneumonia leve e sem sinal de pneumonia grave onde você pode encontrar um ataque pineia dificuldade em respirar uma pneumonia grave com alteração da frequência respiratória ou com a função de oxigênio SPO2 menor que 90 com alteração radiológica até uma síndrome de angústia respiratória aguda SARA com todos seus parâmetros sepsis e ele evolui para um choque séptico lembra uma coisa muito interessante que sempre após uma infecção viral o indivíduo fica muito mais propenso a uma infecção bacteriana então ele pode ter a iniciar sim com o quadro viral e evoluir para uma sepsis bacteriana o fluxo laboratorial o que é que eu devo fazer então os pacientes com febre sintoma respiratório tem que passar pelo matriagem com viagem no exterior e sem viagem no exterior com viagem no exterior viagem para a China nos últimos 14 dias até caso suspeito de coronavírus você tem que coletar duas amostras naso faríngea e encaminhar para o LACEN do estado sem viagem no exterior referendo contato com pacientes com sintoma respiratório que tiveram viagem para o exterior se não tiver contato com doente se não tiver contato com pacientes que esteve fora nós devemos seguir o fluxo do protocolo de influência onde tem aquele painel viral onde são testados todos os vírus tem uma grande discussão hoje se não der positivo para nenhum dos vírus do painel que se encontra nesse protocolo de tratamento do influenza se você faria ou não para o coronavírus mas hoje ainda está nessa situação tem que ter contato com alguém que viajou para a China e que tem manifestações respiratórias nos últimos 14 dias sábado nós vamos estar com os pacientes com os brasileiros que estão vendo o Wuhan da China estão chegando sábado vão ficar em quarentena vários trabalhos já tem demonstrado que todos os pacientes que foram para os outros países foram repatriados tiveram casos de coronavírus uns já foram infectados e desenvolveram a doença então está atento aqui porque também pode acontecer de alguns dos nossos compatriotas que estão voltando possam estar contaminados pelo coronavírus eu espero que não então fluxo de coleta diagnóstico nós encontramos isso daqui esse fluxo no protocolo de coronavírus no do Ministério da Saúde no Boletim Epidemiológico todo dia eles estão fornecendo Boletim Epidemiológico com novos dados porque os dados mudam diariamente nós sabemos que LACENSE já realiza o PCR em tempo real sim ou não aqui no Acre não realiza nós já estamos começando um projeto para que possa ser realizado ali no laboratório Merrier para que as amostras possam ficar aqui mesmo e enviar a amostra para a Fiocruz para poder validar os testes e uma coisa interessante isso no atendimento público mas a mesma coisa para o laboratório privado se o diagnóstico for realizado no laboratório privado ele vai ter que encaminhar a amostra para o LACEN para que o LACEN possa confirmar se realmente tem ou não o vírus mesmo que seja realizado em laboratório privado tratamento nós não temos tratamento ainda é sintomático pegando a experiência do que foi usado no SAIS e no MES observaram que o corticóide não teve um impacto sobre a mortalidade e ainda atrasou o clareamento viral então não devemos administrar corticóide e também pegando o bonde a experiência que ocorreu lá atrás eles estão testando as mesmas medicações que foram testadas no SAIS e no MES para o coronavírus para o novo coronavírus os experimentos ainda são in vitro mas com uma boa resposta principalmente a mesma medicação utilizada no HIV como lopinavir e ritonavir e essa nova medicação que é o Rendezevi que mostrou eficácia tanto no SAIS quanto no MES mas já saiu um trabalho que é esse daqui mostrando também a eficácia in vitro contra o novo coronavírus tanto ele Rendezevi quanto a cloroquina mostraram-se bem uma boa eficácia sobre esse vírus então nós temos duas drogas promissoras a cloroquina é mesmo utilizada para a malária então já faz parte do nosso senal e como essas em situação de perigo de epidemia de pan-epidemia muitas vezes as fases desses experimentos são suprimidas não tem que passar pela fase 2 3 como já são drogas conhecidas já sabe a sua segurança possivelmente se confirmar essa ação essa boa ação sobre esse vírus vai ser liberado para estar utilizando nesses pacientes que tem que são infectados pelo coronavírus suspeitei se o meu paciente se enquadra naquelas três condições da paciente com manifestação clínica com febre que viajou 14 dias anteriormente para a China hoje eu já digo até os locais onde já tem mas pelo Ministério da Saúde é viajou para a China que entrou em contato com alguém que veio da China você deve notificar rapidamente daqui a ficha de notificação a notificação tem que ser em até 24 horas então tem os telefones aqui do CIEVS tem o e-mail tem o CID então é uma coisa que eu pensei que se enquadra naquela minha suspeita de casos eu tenho que notificar e uma coisa muito importante que eu não posso esquecer de avaliar os contactantes eu tenho que fazer busca ativa dos contatos próximos familiares colegas de trabalho orientar quanto às possibilidades das manifestações clínicas a necessidade de permanecer em casa afastado do trabalho e evitar o compartilhamento doméstico e pessoal e isso é muito importante então atendimento de casos suspeitos se eu estou ali na minha unidade básica de saúde se eu estou na UPA se eu estou no pronto-socorro se eu tiver uma se chegar um paciente com suspeita de coronavírus se entra naquelas três definições de suspeito então já tem que colocar uma máscara nesse paciente já tem que colocar uma máscara isolar esse paciente tem todas as condutas aqui no protocolo do Ministério da Saúde qualquer pessoa que entrar no quarto de isolamento em contato ele tem que usar o EPI e não é máscara cirúrgica é a N95 teve uma grande discussão se usava máscara cirúrgica ou não mas todos os países aí mesmo aqui no Brasil optou-se para frente a uma suspeita de um paciente suspeito o profissional de saúde está usando a máscara a N95 não sei se você lembra com a N95 aquela azulzinha que a gente utiliza quando a gente está com um paciente de tuberculose principalmente se você for fazer algum procedimento que vai gerar a aerolização ou seja se você vai entubar você tem que estar usando protetor ocular protetor de face luva capote você tem realmente o avental tem que experimentar avaliação coleta das amostras respiratórias e prestar os primeiros cuidados de assistência encaminhar os casos graves para o hospital de referência quais são os hospitais de referência aqui no Acre pronto-socorro Cruzeiro do Sul é o hospital do Juruá e o de Brasileiro é o hospital da fronteira quer dizer que os outros locais não estão sendo capacitados as pessoas estão elas estão sendo capacitadas de como identificar de saber o que é um caso suspeito se o paciente tem um quadro leve você vai orientar esse paciente fazer o sintomático e dar orientação para esse paciente que se tiver uma piora ele retornar porque a piora geralmente ocorre entre o quarto quinto e sexto dia se ele é um paciente grave que você acha que tem potencial de complicação aí esses você já vai encaminhar para os hospitais de referência que são esses aqui em Rio Branco é o pronto-socorro precaução padrão para todo mundo é a etiqueta respiratória isso é o que nós utilizamos para todos os vírus da gripe lavar a mão com frequência água e sabão utilizar álcool gel evitar tocar óleo nariz boca se a mão não estiver lavada evitar contato próximo com pessoas doentes ficar em casa quando estiver doente colocar máscara cobrir boca e nariz quando for espirrar ou com lenço ou com braço isso aqui é muito importante você cobrir evitar com a mão porque na mão você pode contaminar você tem que lavar logo colocar um lenço limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência porque ainda não se sabe mas aventa-se que o vírus pode permanecer aqui até uma semana então eu posso me contaminar então esses hábitos vão impedir a propagação de vários vírus inclusive o novo coronavírus então está aqui detecto olha os sinais febre sintomas respiratórios e histórico de viagem para o local de transmissão coleto o material deles encaminho se o paciente estiver grave e sempre utilizo máscara cirúrgica no paciente os cuidados que eu devo ter ao usar EPI precaução de padrão para contato e gotículas higienização da mão aqui a sequência da colocação se o paciente está suspeito eu estou atendendo ali coloco o avental a máscara óculos luva a mesma coisa quando eu vou retirar tiro luva avental o máscara e descarto no local apropriado e uma coisa interessante quando eu for tirar minha máscara não vou tirar aqui pela frente vou tirar por trás para mim não pegar aonde tem a secreção que fica e sempre evitar pegar o lado que está contaminado eu sempre procuro remover sempre pelo lado que não tem contaminação então aqui são as máquinas da QQAN 95 essas são as cirúrgicas e esses são tantos tantos e tantos artigos que estão sendo publicados ó infecções por coronavírus mais do que um resfriado comum ele é patogênico ele tem uma alta infectividade tá o novo coronavírus desafia o governança global tanto que foi decretado né e aqui quando é que uma epidemia chega ao fim três formas quando dizima toda uma população quando a autoridade de saúde toma medidas necessárias para impedir que ocorra a disseminação desse vírus então aprenderam muito o que ocorreu com a SAIS e com o MES e o processo de imunização que pode ser pelo próprio contato com o vírus ou através de vacinação já tinha alguma vacina trabalho com vacina em relação para MES e SAIS então eles estão pegando essa tecnologia para fazer uma vacina já para o novo coronavírus não vai ser a curto prazo essa vacinação deve ser de média a longo prazo ou seja daqui a nove meses um ano pode estar saindo uma vacina ou até mais né e o que é que eles fizeram para conter o vírus ó fecharam desinfetar o mercado que foi identificado os primeiros casos Estados Unidos e outros países iniciaram triagem para a entrada de passageiros de Wuhan profissionais de saúde em outras cidades chinesas como Tailândia Japão Coreia identificaram prontamente os casos relacionados a viagem isolando os indivíduos para ter mais cuidado então nós que ainda não temos casos aqui mas o que a gente observa é a preocupação tá de nos portos nos aeroportos a gente sempre estava viajando a gente sempre escuta tá eu falo se você está sentindo isso 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 coloque máscara procure isso procure a unidade de saúde para ser atendido se você veio da Ásia então é informação que é importante então aqui já desenvolveram contramedidas para o coronavírus utilizando o que aprenderam na Saz e na MES e a plataforma de diagnóstico que foi uma coisa fantástica em uma semana se conseguiu fazer o diagnóstico desse novo coronavírus os antivirais que estão sendo testados tá em vitro mostrando uma boa resposta as vacinas que já está segue-se as pesquisas de forma acelerada e a emergência de saúde pública de importância internacional que foi decretado pela OMS pelo esse grande risco de disseminação do vírus e no Brasil ontem anteontem emergência de saúde pública de importância nacional justamente criando-se medidas para se conter a disseminação desse vírus então nós temos muitas dúvidas tem muitas perguntas é um vírus novo eu sempre falo que esta semana é uma semana que será assim primordial para nós sabermos como esse vírus vai se comportar fora da China eu fiz até um ponto de interrogação um questionamento com os colegas justamente com os dados de ontem para hoje que a gente viu que só aumentou em torno de 100 pacientes quando ocorria aumento de mil de duas mil pacientes de um dia para o outro o que está acontecendo será que já acabou os incertidivis na China já teve uma grande contaminação que a gente ou não estão fazendo diagnóstico então é um grande ponto de interrogação e que no decorrer dos dias muitas novidades vem principalmente em relação à forma de transmissão dessa doença que é o grande calcanhar de Aquiles porque nós não sabemos ainda se assintomático está transmitindo tem um caso na Alemanha que foi descrito nós não sabemos dessa transmissão da mãe para o feto durante a gravidez dois casos foram relatados agora nós não sabemos como isso acontece e nós não sabemos ainda se essa transmissão vai se manter fazendo com que esse novo coronavírus fique igual H1N1 então acho que era isso que eu queria colocar é muita informação se tiver alguma pergunta nós estamos aqui para tirar ver o que nós podemos responder muito bem professora Sirlei maravilha web palestra eu no início da da sua palestra eu estava em trânsito na estrada mas consegui chegar a tempo de pegar do meio para o final e achei muito interessante para começar o tema muito oportuno dessa web palestra mas a abordagem super atual gostei muito de ouvir e ao mesmo tempo esclarecedora para acho que para todo mundo que está ouvindo muito esclarecedora a sua abordagem na web palestra agora vamos abrir para perguntas o pessoal que quiser perguntar eu estou colocando aqui uma pergunta que pode ser que eu esteja que eu não peguei o inicio então pode ser que eu seja redundante mas eu vou colocar aqui aqui na caixa de bate-papo e aí você pode comentar um pouquinho mais sobre sobre as questões alguém quem quiser fazer sua sua pergunta também pode colocar aqui na caixa de bate-papo viu gente então a gente vai abrir agora para para essa fase de perguntas antes da gente finalizar professora então como os colegas especialistas estão prevendo a chegada de casos ao Brasil é uma grande expectativa Rodrigo nós temos o grupo de infectologia então a gente debate muito isso vai chegar ou não vai chegar no Brasil e teve uma grande discussão porque nós temos lá a definição de casos suspeitos e já tiveram alguns casos aqui que teve contato com pessoal que esteve na China ou que estiveram na China porque não tinha febre não entrou como caso suspeito foi descartado depois e isso é uma é uma grande discussão porque a iminência desse vírus chegar aqui é forte porque nós temos uma população grande de chineses tem pessoas que estão voltando que conseguiram sair antes do cerco todo antes da quarentena antes de fechar estradas e aeroportos e essas pessoas estão voltando e algumas vão voltar para o Brasil então a a chegada desses nossos compatriotas que estão sendo repatriados também é uma grande expectativa para ver se não vem algum desses com contaminados infectados com o vírus porque isso aconteceu nos outros países aconteceu na França aconteceu mesmo nas pessoas que foram repatriadas estavam infectadas pelo vírus então está todo mundo nessa grande expectativa de qualquer momento apareceu um caso e se confirmou um caso aqui no Brasil a senhora pode como é feita a coleta do material nos casos suspeitos de maneira técnica e como faz o armazenamento para enviar o lacente de maneira correta no protocolo do ministério da saúde eles têm informando a forma correta de como coletar tem que ser duas amostras naso faringe coletado com suave e já vem com o frasco específico onde você deve coletar você pode deixar ele numa temperatura de 4 a 8 graus ou seja dentro da geladeira porém se for demorar o transporte você teria que colocar menos 70 esse material e assim ser encaminhado para o lacém que o lacém fará primeiramente os testes do painel de vírus que é para a influenza e depois ele encaminhará essa amostra para o laboratório de referência que é a Fiocruz eu falei anteriormente que nós estamos tentando através do MERIER fazer aqui mesmo esses testes é o PCR em tempo real mas a orientação é essa no site do Ministério da Saúde eles tem uma fotografia eu pensei que eu tinha colocado aqui de como coletar não mas só está o frascinho aqui não aparece a forma de coletar mas são duas amostras naso farinja uma do nariz e outra da boca as perguntas são muitas dificuldades principalmente na minha humilde opinião neste momento diagnóstico diferencial mas enfim aqui em Sorriso Mato Grosso estamos com uma equipe acompanhando e reunindo diariamente para enfrentamento do cenário vários protocolos estão sendo divulgados especialmente dos casos graves mas na atenção básica ainda é deficiente a necessidade de exames complementares e mais ou laboratorial nos pacientes sem gravidade nos pacientes sem gravidade não não está no protocolo é solicitado muito mais naqueles pacientes que tem comorbidade ou que tem já sinais de gravidade como dispneia esses pacientes deverão já ser encaminhados se você atende na unidade básica de saúde eles já devem ser encaminhados para o hospital de referência onde serão realizados os exames estamos no município do Jordão onde há uma grande quantidade de estrangeiros se houver uma suspeita de caso o que fazemos? pois não temos sala de isolamento e nem EPI aí a coisa complica porque o mínimo nesse momento nesse caso nós devemos ter de EPI porque no momento que você tem um caso suspeito se você está ali na frente você tem que estar protegido nós temos relato de casos nos profissionais de saúde em Juan e justamente pelo atendimento dos primeiros casos que chegaram que não não sabiam o diagnóstico e esses profissionais se contaminaram então nós temos que procurar ter o mínimo de segurança para atender esses pacientes e sempre pensar que os casos suspeitos tem que ir ainda agora neste momento ainda está relacionado naquelas três condições ou pacientes que veio da China ou que teve contato com algum paciente já com diagnóstico de coronavírus e que tenha manifestação clínica mas você tem que ter no mínimo aí uma máscara uma luva porque senão você está correndo risco a secretaria os técnicos da secretaria de saúde aqui também estão se reunindo e tem até uma reunião com o pessoal da Bolívia com o Peru e eu acho que eles estão providenciando isso e eu acho que deve partir de vocês essa necessidade desse material e estar solicitando para cá porque eles estariam disponibilizando esse material para vocês que é o mínimo possível luva máscara é o mínimo que nós devemos ter a senhora falou sobre a coleta do exame para nós do interior é muito difícil cumprir 72 horas para a chegada da amostra até o laboratório podemos colocar no nitrogênio menos 70 olha você pode congelar menos 70 tanto no frizz menos 70 o nitrogênio é mais difícil ainda mas se você tiver um eu acho que também o frizz menos 70 é difícil mas você pode congelar essa amostra o suavezinho e mandar para o lacém aqui o mais rápido possível mais alguma pergunta pessoal eu sei que trabalhar com coisa nova sempre traz uma grande ansiedade mas o que mais está atrapalhando são os fake news então nós temos que ter muito cuidado realmente com o que a gente fala com o que a gente lê o que a gente escuta e seguir principalmente nós profissionais de saúde para estar passando essas informações seguir o que está ali no protocolo do Ministério da Saúde olha todo dia eles estão atualizando nos dando informações novas então a gente está ali e tentar combater essas notícias para não a pessoa não ficar apavorada não entrar em pânico sabemos que a questão da infectividade pode estar esperando que seja grande mas a patogenicidade é menor não é todo mundo que vai evoluir para quadro grave que vai evoluir para óbito a orientação é muito importante e combater esses fake news é mais importante ainda qual a importância entre gripe e coronavírus como é definido um caso suspeito você tem o vírus da gripe que é o influenza A e B e o coronavírus que também dá um processo um quadro gripal que é semelhante mas a possibilidade de evoluir para um quadro mais grave é grande a diferença é no agente que o vírus da gripe você tem influenza A e influenza B e o do coronavírus que ele dá sintomas respiratórios e gastrointertinais com possibilidade de um quadro grave em idosos crianças imunossuprimidos que também ainda tem mais o H1N1 também que também pode dar quadro grave né primeiro sobre a máscara acho que passou qual é que é gostaria de saber se a máscara realmente previne a disseminação do coronavírus não seria mais indicado utilizar a N95 então Cláudio essa está sendo uma grande discussão tanto que no protocolo do Ministério da Saúde quanto da Anvisa a Anvisa fala na máscara cirúrgica já o Ministério da Saúde já fala mais a N95 principalmente para os profissionais que vão estar em contato mais direto com esses pacientes que vão fazer algum procedimento que facilita a aerofilização então os profissionais de saúde estariam utilizando a a N95 para o paciente seria a máscara cirúrgica entendeu mas ela protege sim e o que muito protege é a sua mão a lavagem a limpeza porque muita contaminação ocorre através da mão ou no olho ou na boca também então isso é um conjunto o óculos para proteger o olho o avental então todo o EPI necessário para a precaução de contato e gotícula é muito importante utilizar porque eles realmente previnem acho que foi só essa que passou boa tarde doutor José Lima agente de combate às endemias trabalho na CESAI saúde indígena trabalhamos em área indígena quais os cuidados que a CESAI para pode ter para que o coronavírus ai José José Lima os cuidados aí olha só é os cuidados que nós estamos tendo frente a um caso suspeito você isolar esse caso e evitar o contato desse caso suspeito com outras pessoas é a famosa quarentena e a quarentena não é 40 dias tá na maioria dos países estão colocando 14 dias o o o ministro da saúde acrescentou mais de 20% e acha que o melhor seria 18 dias de quarentena tá então passando esses 18 dias de quarentena diminui o risco de transmissão mas assim detectou um caso suspeito é isolamento desse paciente é a busca dos contatos das pessoas que tiveram próximo para isolar esses pacientes de quarentena para evitar a disseminação acho que o primordial independente das condições dos municípios e estado é o financiamento infelizmente não ocorre da mesma maneira mas o primordial realmente é seguir os protocolos e enfatizar a utilização dos EPIs pois sabemos que infelizmente muitos profissionais possuem a cultura de não utilizar você tá certo Andressa eu sempre falo que a proteção é individual você tem que buscar se proteger aí insistir em ter seu material seu EPI na unidade onde você está trabalhando tem uma antes da Andressa eu acho que eu já fiz acho que era da máscara não era Rodrigo eu já já respondi amém tem mais alguma pergunta vamos lá eu também tenho dúvidas vocês têm dúvidas não podemos criar pânico e nem ficar em pânico eu sempre digo leve sua máscarazinha no bolso ande com ela ande com uma luvazinha no seu bolso porque e tenha em mente o que é um caso suspeito porque essa época vai aparecer gente nós estamos entrando na sazonalidade nós estamos entrando no momento em que começa a aparecer influência começa a aparecer gripe resfriado entendeu então vai aparecer esses casos então não entre em pânico porque você tem que ver epidemiologia até hoje nós não temos nenhum caso confirmado na América do Sul até hoje até esse momento não sei se já saiu alguma coisa porque é tão rápido as coisas acontecem nós temos 13 casos suspeitos no Sul não temos ainda o resultado do exame desses casos então pode mudar daqui para noitinha daqui a uma hora mas até o momento nós não temos nenhum caso confirmado temos casos suspeitos então vai aparecer essa época eu sempre coloco nós estamos na sazonalidade começa a aparecer gripe começa a aparecer rotavírus então as manifestações são iguais alguém colocou que o diagnóstico diferencial é importante e difícil realmente mas aí vai epidemiologia eu sempre falo que a gente sempre nós queremos sempre pular o livro da epidemiologia a página da epidemiologia a epidemiologia é muito importante nós temos que saber o que está acontecendo e ir atrás então se nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil se nós não temos nenhum caso suspeito aqui na nossa região que bata com todas as características que é colocado no protocolo do Ministério da Saúde nós só temos que estar atentos não na bobeira e saber distinguir diferenciar entre um agravo e outro muito bem professora tem um comentário do José Lima aqui embaixo ainda aí a gente parte para finalizar a web de hoje doutora para nossa proteção o uso do EPI é máximo necessário eu estava no trabalho eu consegui entrar agora quais são os sintomas do coronavírus Luiz febre coriza dor no corpo e esses pacientes eles podem evoluir para uma pneumonia grave até um quadro de insuficiência respiratória aguda gravíssima eu coloquei aqui ó doença não complicada febre tosse dor na garganta congestão nasal mal estado dor de cabeça dor muscular mal estado lembrar que idoso imunossuprimido é atípico os sintomas ele pode não ter febre alguns pacientes podem ter diarreia uma diarreia aquosa uma dor abdominal outros não pode ter uma pneumonia leve ele vai evoluindo pode evoluir para uma pneumonia grave para um quadro de síndrome de angústia respiratória aguda sépsis e choque sépsico a maioria dos pacientes vão estar aqui nessa doença não complicada a maioria há alguns que são aqueles que tem comorbidade que tem DPOC diabético criança idoso imunossuprimido pode evoluir uma pneumonia grave mas é esse quadro aí do coronavírus muito parecido com vários agravos né lembrando que na época da introdução como sugestão nós vamos usar a publicação de emergência nacional e internacional para que justamente dos EPIs para nossos servidores de forma rápida pode ser que ajude os irmãos também se é verdade foi por isso que foi decretado a emergência nacional e internacional justamente para tentar facilitar a realização dessas ações a senhora foi bem esclarecedora dúvidas realmente todas vamos ter pois é algo que está sendo descoberto todos os dias temos que estar em alerta sou do Rio de Janeiro e que estamos discutindo sobre a chegada do carnaval e muitas turistas na cidade já estamos vivendo aqui um surto de sarampo e isso vem nos deixando em alerta mas como disse anteriormente protocolo EPIs de diagnóstico diferenciado nós profissionais de saúde sempre devemos ter um instinto investigador e através da anamnese e exame físico sempre identificar um caso suspeito você está certíssima Andressa eu sempre digo que nós não pensarmos nós não fazemos diagnóstico nós temos que estar atenados e não é falta de informação não porque a informação sobre o coronavírus está aí direto nós temos que ter sim cuidado e ter um senso crítico em relação a essas informações mas a preocupação com o carnaval está sendo muito grande já até aventou-se de alguns locais se suspendeu o carnaval por causa desse risco dessa disseminação do coronavírus mas eu acho que não vai chegar a isso não mas é todo ter todo esse cuidado nos portos nos aeroportos intensificar verificar a chegada de algum paciente que tenha alguma manifestação clínica e fazer a quarentena o isolamento é uma coisa primordial para evitar a disseminação desse vírus frente a um caso suspeito com manifestações clínicas esse paciente tem que entrar em quarentena tem que ser isolado e procurar os que estão ao redor olha o que o governo japonês fez deixou aquele navio com mais de 3 quase 3 ou 6 mil pessoas dentro do navio em quarentena aí uma coisa interessante que foi confirmado um caso lá positivo e esse já apareceu mais de 10 casos então imagine como é que é isso então a quarentena é muito importante para evitar essa disseminação mais alguma pergunta Mônica tá tão quietinha muito bem bom acho que a gente já vai caminhando para o final da nossa web palestra de hoje é sempre importante reforçar aqui Carol acabou de botar aqui na caixa de bate-papo para o pessoal preencher o formulário para solicitação do certificado é rapidinho o preenchimento a gente vai lá coloca ali que isso é importante também é convidando também para amanhã de manhã 10 e meia da manhã horário do Acre a gente vai fazer uma web sobre testes rápidos com a Janaína que é coordenadora do LACEN então convidando todos e todas a participarem também amanhã essa web de hoje professora Sirley nos atendeu prontamente como é um assunto que é que está que é bem atual né então a gente prontamente já pensou em fazer uma web a professora Sirley foi muito pespicaz né na reunião aí das informações e tudo que está acontecendo aí também no meio científico porque a gente precisa realmente de informações e não de pânico né e que a gente precisa de proteção como a professora falou Sirley vou abrir para você para as palavras finais para a gente então encerrar nossa web palestra de hoje eu só quero agradecer mais essa oportunidade de estar aqui agradecer a todos que participaram e uma coisa que quando nós não temos dúvidas tá ou entendeu tudo ou não entendeu nada então é sempre bom nós temos dúvidas para nós irmos atrás tá das respostas e nada de pânico tá de alvoroço mas assim como foi colocado anteriormente o mais importante é a sua proteção então e o conhecimento é muito importante em relação a isso então olha obrigado estamos aí à disposição tá o nosso contato está aí eu já vi aqui que a apresentação vai ficar à disposição tá para quem quiser e até a próxima oportunidade isso bem lembrado a nossa web vai ficar disponível no youtube para quem quiser compartilhar enfim com os colegas que não puderam puderam ver a gente agradece muito a sua participação viu Cirlei foi muito muito interessante mesmo parabéns pela palestra então a gente finaliza então a nossa web palestra de hoje desejando a todos uma boa noite e convidando para amanhã tchau boa noite